Por que Ele vive? Eu posso crer Por que Ele vive? Eu vou tomar Mas eu pensei Eu sei que a minha vida Está nas mãos do meu Jesus Que vive Está nas mãos do meu Jesus Que vive Está nas mãos do meu Jesus Que vive Está nas mãos do meu Jesus Está nas mãos do meu Jesus Que vive Está nas mãos do meu Jesus Que vive Está nas mãos do meu Jesus Que vive Seca-me